Salve, salve família! O vídeo de hoje é sobre os salários dos jogadores do Bahia. Quer saber quanto ganha cada jogador do Tricolor Baiano? Já deixa logo seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Comenta aí também qual o próximo time ou seleção que vocês querem ver aqui no canal. Sem mais delongas, fiquem com o vídeo. O goleiro Danilo Fernandes, de 36 anos, ele ganha um salário de 200 mil reais por mês. O goleiro Marcos Felipe, de 27 anos, ele ganha um salário de 270 mil reais por mês. O goleiro Adriel, de 23 anos, ele ganha um salário de 150 mil reais por mês. O Canu, de 27 anos, ele ganha um salário de 250 mil reais por mês. O Cuesta, de 35 anos, ele ganha um salário de 500 mil reais por mês. O zagueiro Gabriel Xavier, de 22 anos, ele ganha um salário de 50 mil reais por mês. O zagueiro David Duarte, de 29 anos, ele ganha um salário de 200 mil reais por mês. O zagueiro Marcos Vitor, de 22 anos, ele ganha um salário de 70 mil reais por mês. O Gilberto, de 31 anos, ele ganha um salário de 300 mil reais por mês. O lateral Santiago Arias, de 32 anos, ele ganha um salário de 250 mil reais por mês. O lateral Caio Roque, de 22 anos, ele ganha um salário de 100 mil reais por mês. O lateral Cicinho, de 35 anos, ele ganha um salário de 250 mil reais por mês. O Rezende, de 29 anos, ele ganha um salário de 150 mil reais por mês. O Jean Lucas, de 25 anos, ele ganha um salário de 400 mil reais por mês. O Caule, de 28 anos, ele ganha um salário de 400 mil reais por mês. O Iago Felipe, de 29 anos, ele ganha um salário de 300 mil reais por mês. O Caio Alexandre, de 25 anos, ele ganha um salário de 400 mil reais por mês. O Nicolás Acevedo, de 24 anos, ele ganha um salário de 200 mil reais por mês. O grande Everton Ribeiro, de 35 anos, ele ganha um salário de 2 milhões de reais por mês. O Carlos de Penha, de 32 anos, ele ganha um salário de 300 mil reais por mês. O Tassiano, de 28 anos, ele ganha um salário de 200 mil reais por mês. O Luciano Juba, de 24 anos, ele ganha um salário de 240 mil reais por mês. O Biel, de 23 anos, ele ganha um salário de 250 mil reais por mês. O atacante Everaldo, de 32 anos, ele ganha um salário de 250 mil reais por mês. O Ademir, de 29 anos, ele ganha um salário de 300 mil reais por mês. O atacante Rafael Ratão, de 28 anos, ele ganha um salário de 200 mil reais por mês. Mas e aí, torcedor, o que achou dos salários dos jogadores do Bahia? Achou justo ou achou algum certo exagero? Comenta aqui embaixo, comenta também qual o próximo time ou seleção que vocês querem ver aqui no canal. O vídeo de hoje foi esse, nos vemos no próximo vídeo. Fui!